Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com o Builder dos Youtube, aqui ó, junto com a família, nós temos o Jess, o Pedrinho e o Dodô. Oi gente, olá galera, galera, e família, se vocês gostam aqui de Build, construções aqui no canal, já faz o seguinte, bora aqui ó, deixar aquele gostei boladão aqui, se esse vídeo bater 15 mil gosteis até a noite, o Banu Pó traz outro Buildão pra vocês, certo família? Como é que é Jess, como é que é? Sarai-vo-like. Sarai-vo-like, sarai-vo-like. Então família, é hora do gostei agora e vou falar pra vocês, o tema desse Build aqui, nós temos que construir o Menino do Dibre, nós temos que construir o Neymarzito aqui, tá certo? E eu quero ver quem vai construir o melhor Neymar, então Dodô, escolha aqui um lugar pra você ficar. Ah, vou ficar aqui no finalzinho. Obrigado todo mundo desse lugar que tem que ir. Eu já escolhi o meu, eu já estou construindo o Fiote. Então, já pode começar daquele jeito e eu quero ver quem que vai fazer o melhor, né? O Luc, o Luc. Quer fazer o mais chon-chon? O mais chon-chon. Eu acho que eu vou... Aí, tá vendo? Eu vou fazer ele no time antigo dele, no time antigo. Barcelona? No Barcelona. É, o Mara jogou, ele jogou no Santos, ele jogou no Barcelona, ele tá agora no Paris Saint-Germain. Não. Não, né? Agora não? Não, não. Eu já até esqueci, já. Você sabe onde que ele tá? Aonde que ele tá? Nossa, ele tá jogando Corinthians. Nossa, ele tem razão. Bruno, sabe o que eu ia falar? Achei que você falava, você sabe onde ele tá? Ele tá na casa dele agora. Tá que nem zoado, meu marido. Não aconteceu. Ai, ai, ai. Ô, Dodô. O Dodô ainda cai nas trolladas, né, mano? Lógico, pô. Aqui, não, ué. É a vida... Trousley! Mano, eu precisava de um banner, mas eu não sei mexer com o banner direito, mano. Ficou triste. Banner? Ficou muito triste, mano. Aí, ó. Ele sabe. Você tá triste? Não fique triste! O Jazz é apelão e repetitivo, mano. Repetitivo eu sou mesmo. Caraca, que pesado. Peraí, agora... Qual a cor do cabelinho dele? É preto, né? O cabelinho dele, né? Marrom! Mais uma, né? Marrom bombom! Marrom bombom! Marrom bombom! Nossa cor marrom! Ó, vou fazer ele no estilinho de cabelinho. Ó, tô fazendo uma mescla. O estilo de cabelo que ele usava no Santos. Com o uniforme do Barça. Gente! Mano, eu tô fazendo um negócio diferenciado. Vocês não aceitam? Não aceitam? Não vem pro play. Ô, louco! Cadê? Nossa, tá meio estranho aqui o meu. Admito. Mano, agora eu não sei se... Eu tô fazendo ele no Paris Saint-Germain. Só que eu não sei se a brusinha dele é azul na manga. E? Deixa eu ver, 2017. Uniforme, 2017. Não, é vinho mesmo. Tá certo, tô fazendo certo. Ah! Eu queria... Ah, tô tentando fazer ele diferente aqui um pouco. Peraí. Tô tentando fazer... Tá parecendo o meu, tá parecendo o Super Mario, véi. Ah! E detalhe, que eu tô fazendo a pose aqui pra ver se eu tô acertando, né? O que eu tô tentando representar aqui. Gente, eu acho que o meu Neymar vai ficar muito gigante. Toda vez que eu venho participar dessa série, eu faço uns personagens gigantes. Não, tudo que você vai participar, Pedro, você quer fazer algo muito gigantesco. Não sei por quê. Mano, eu fiz o Neymar branco. Por quê? Ah, você fez o Neymar branco? É, véi. Não dá a ver, mano. Ele usa a chuteirinha... É meio amarelo, né? Depende do uniforme. Ah, não. É esverdeada, não é? Depende. É, ele... Ah, não vou fazer com a chuteira verde. Ah lá, moleque! Mano, eu queria fazer ele dando um voleio, né? Mas é meio difícil. É meio complicado. Não, aí você tá querendo demais. Tô dando atenção aqui, gente. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Armaçou, peraí. Ó, eu... Família, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Que... Ó. Ele tá cruzando a bola. Então, eu não posso passar da minha risca. Não, não vai. Ele tá muito grande pra eu fazer o gol. Jessão, dá um salve aí, porque seu microfone tá querendo comunicar com nós. Oi! Nossa, Jesus! Nossa, que oi é esse? Mano. Eu tô concentrado aqui? Aham. Isso que eu me amolando, eu. Eu? Eu tô muito concentrado, só que eu vou ficar muito doido. Eu tô muito triste. Ô, Pedrinho, você vai fazer o Neymar como? Dá uma dica pra nós. Eu não vou passar o Neymar maior que o planeta, mano. Caraca! Mano, ó, não pode passar da... Mano, o que é aquilo ali, velho? Ele ainda tá louro? Tá com luz na cabeça? Não, acho que não. Não, Jess. Faz tempo já, Jess. Não, faz muito tempo. Desde 2001 que ele não tá assim, mano. Quê? Caraca, olha esse cara. Caraca! Galera, é o Neymar, não o Ronaldinho. Alô, Rodolito, tá bem, mano? Paralela frente a mim. Não, o Dodô, ele vive no mundo paralelo, velho. Não, mas ele falou de mim. Não, mas eu tô sincero, velho. Cara, ele tá mal hoje. É todo mundo, velho. É todo mundo, tá no paralelo. É pro vídeo, gente. Oi? Oi, pirata. É, pirata. Mano, eu tô muito triste, velho. É o pirata ou o pirado? O pirado. Fazer o símbolo da Nike aqui, né, mano? Aê, mano, olha lá. Tá, 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 tá? Tá, 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 tá? Eu quero fazer a seleção brasileira, aí é fácil, né, mano? Eu? Não, eu tô cantando uma música só. Ah, tá bom. Ah, então quer dizer que se eu canto Lário de Larinha, tu faz aniversário. Exatamente, lógico. Eu canto Lário de Larinha, se a gente ia fazer aniversário. Oxe. Né, porque lá é aniversário, aí, tipo, galera, é assim, aniversários, formaturas, essas coisas, sempre tem as músicas clichê. Aniversário sempre toca Xuxa, e... Foi numa festa lá no Habibis. Isso, e, ó, e em formatura tem que ter Mamonas Assassinas, tem que ter, aniversário de 15 anos, sempre tem. É verdade, irmão. Sempre tem, verdade. Acho que em todo lugar tem que ter Mamonas Assassinas, pra falar sério. Ó, eu acho que eu terminei aqui o meu. Eu acho que eu não terminei o meu, véi, na real. Nossa, eu tô vendo a construção do Pedro, oi Pedro, tudo bom? Tudo bom, gente? Ó, mano, você tem ideia? Ó, eu tô aqui em cima do meu, já tô vendo subindo um negócio ali, ó. Sério, mano, não dá hora, mano. Tamo junto, mano. Nossa, é o jogador gigante. Pior que eu posso falar nada, não, porque o meu time tá grande, né? Ó, o Dodô, eu não tô vendo a construção, mas eu sei que ele tá, acho, te fazendo... É o cabelo amarelo. Tá, tá, acho que vai tá ficando, tá ficando gigante. É o cabelo amarelo, mano. Mano, meu Deus, que que vai sair daqui, mano? Galera, ó, ó, vou fazer dois momentos aqui pra vocês postarem nos comentários. Agora, vocês... Vou escrever aqui quem vocês acham que vai construir o Neymar mais engraçado. Tá certo? Então posta aqui nos comentários. Eu tenho que ir embora, quem eu tenho que ir embora, quem eu tenho que ir embora daqui. É o cabelo amarelo. Nossa, os caras não perdoam. E depois... É, mano, os caras é... Ó. Eles vão votar quem vai construir o melhor Neymar, mano. Nossa, o Pitá, amor. Olha, 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 olha. Parece a busca do Jabuti, mano. Quer ver? Eu vou pegar a busca do Jabuti aqui, quer ver? Muito, muito, muito. Ó, vou começar a pesquisar. Aqui. Aqui. Fecha. Tá no canal do Cafeinado, eu acho. Galera, eu queria mostrar pra vocês o Jabuti cantando, velho. O Cafeinado apagou? Acho que não, acho que ainda tá aí. Nossa, velho. Ah, não, o Cafeinado... Ah, não, tá aqui, ó. Olha lá. Pera. Puxou aqui, ó. Opa. Apaga. Apaga. Aí. Olha só. Que isso, que isso. Galera, olha o Jabuti cantando. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano, na moral. Chega o ponto nuclear, velho. Chega outro level isso, mano. Na moral, é outro level. É muito épico. Então, família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar essa galera dar uma construída. O Dodô tá construindo alguma coisa que eu não sei que é ali, mano. Tadinho. Mano, é o Nemo gigante, velho. E a gente já volta. Família, voltamos aqui. Todo mundo já terminou. Graças a Deus, pela demora, né? E, ó. Claro. Nossa. Tá mal... Por quê? Esse brinco aqui de Ender Dragon que eu tô vendo aqui. Logo, mano. Vai pra todo mundo... Então, galera, se eu olhar pra trás, vamos ali pro girassol. Vai. Uhul. Vira, girassol. Agora, no três, a gente vira, tá bom? Tá bom. Um, dois, três. Eita, que gigante é aquele, velho. Mano, é gigante. Mano, vamos começar aqui pelo Jezzão. Jezzão construiu o Neymar no... Nossa, você fez o símbolo. É o símbolo. Você quer uma tentativa, mas é o símbolo da Nike, mano. É o que deu. Não, não, mano. Não, você conseguiu fazer o símbolo, velho. Mas tá bom, tá bom. Aqui atrás tem o número dele também, ó. Ó, ó, fez o número 10. Caraca, é o número 10, velho. Falar a verdade pra você. O que é isso? Falar a verdade pra você. Valeu, mano. Obrigado. Ficou elegante. Parabéns, parabéns, parabéns. Galera, se quiser votar no Jezz, é só escrever JezzGhost10ParisSaintGermain aqui nos comentários. Nossa. Nossa, é muita coisa, meu Deus. Ele tem menos voto. E aqui, se você quiser votar no Pedro aqui, ó, que ele fez o Neymar no Santos. Escreve um, tá ligado. Vai escrever DBR aqui nos comentários. E esses dedos, hein? Esses dedos, hein? É, depois explica. Parece uma lula, né? Tá bom. É que tem um dedo maior aqui atrás, velho. E aqui, mano, o Paulo construiu um anão. Olha lá. É, o anão. Penta a galera. Não, mas é que eu construí a versão bonitinha. A versão, como que é? É Tibi, Tibi. Fala. Aqui não é o Júlio, não. Esse fogo aqui quebrou. Aqui tá quebrado. Nossa, o Neymar é ainda melhor agora. Tá pensando que meu boneco é hora da aventura? Ficou parecido mesmo. Ficou da hora, mano. Ela corre pra baixo aqui, só mais um pra baixo. Olha lá, hora da aventura. Galera, se você quiser votar no Pacão, é só escrever Spock aqui embaixo nos comentários. E agora, Dodô, Neymar dando dois joinhas. Olha o narizão, mano. Que chapa. Ó, Dodô, o senhor ficou bom, viu, velho? Ficou bom. Ficou da hora, ficou legal. Só o cabelo e o cabelo deformado também. Tá elegante. Não, mas o cabelo do... Aqui, ó, ó, não parece uma tampinha. Tem que fazer a parte de trás, Dodô. Então vai ficar parecendo uma tampa. Ah, é? Não, mas ele cortou só a parte de cima. Galera, se quiser votar no Dodô, é só escrever Dorninho aqui embaixo nos comentários. E vamos fazer... Ele é o Pinocchio, não o Neymar. Olha isso. Eu vou ter que votar isso. A mão de... Aqui, aqui, aqui. A mão de bazuca do Dodô. Olha lá. A primeira mão... Ô, galera, a primeira mão foi essa mão aí que ele fez agora, ó. Foi a mão de bazuca. Daí, galera... Não, não dá. Nossa! Aí eu fiquei pensando, não dá. Não dá pra deixar a mão de bazuca. É mentira. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, família, de deixar o seu gostei aqui embaixo. E também, se inscrever no canal de todos os participantes, ó. Todos os Neymars aqui pra vocês. Neymar no Paris Saint-Germain, no Santos, no Barcelona e na Seleção Brasileira, família. Tamo junto. Fique com Deus. Um forte abraço. Beijo, beijo. Tchau! Falou! Falou! Tchau! Falou! Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá...